Salve, salve todo mundo do mundo! Galera, seguinte, hoje a gente vai fazer um vídeo que é mais daqueles vídeos que vocês gostam Um dia de espionagem, muito mistério e muitas revelações, beleza? Galera, hoje é dia do jogo do Brasil, tá ligado? Oitava de finais Brasil e Coreia do Sul e seguinte, hoje, galera, o Rezende resolveu fazer uma coisa na casa dele, tá ligado? Fazer um evento, chamar os inscritos pra ir lá assistir o jogo lá e eu estou indo de penetra Isso mesmo, galera, consegui o acesso, eu e o Eduardo, pra entrar no meio da galera, entrar de penetra lá na casa do Rezende, tá ligado? Que é a toca e lá a gente vai fazer muitas procuras e ver se o Rezende pode ser o cabeça dos intrusos, tá ligado? Hoje a gente vai solucionar essa parada de uma vez por todas Bom, galera, então partiu, já tô aqui no carro, estou aqui com a minha cúmplice principal, o Carlos Bondaril O que a gente vai fazer hoje? O que a gente vai fazer hoje? Você para de se fazer de falta, você que conseguiu combinar pra mim se rolou, mano Você que tá me colocando pra dentro da casa do Rezende, porque hoje a gente vai espionar tudo lá dentro, tudo, 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 tudo lá dentro E outra? Se ele perguntar, não fui eu que coloquei Rezende, você tá vendo que foi ela? Enfim, ó, passar a pegar o Du, que o Du vai me ajudar nessa, que o Du é meu parça nisso Toda a Vanessa Dora, a Vanessa Dora aqui, ó, não caga nem feira, nem feira A Vanessa Dora vai lá, porque a Vanessa Dora é uma das pessoas que tá indo pra fazer o vídeo lá com o Rezende, né? É Enfim, é isso, galera Então a gente tá tentando de penetra, tá bom? Tomara que dê pra entrar lá, hein? Ah, vai conseguir, né? Só comigo Enfim, mano, bora lá então, porque hoje a gente vai descobrir tudo, 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 sobre o Rezende, é aquele safado Chegou, Duardinho da 3, da 22 Comprou o refone 16? Aí, fone de 22 Du, seguinte, mano, ó, tamo entrando aqui agora do condomínio do Rezende Tá prezendo É a cara do Rezende pra pegar o banho do bicho Ó, e Pia, é o seguinte, a gente tem uma missão de espionar tudo A gente vai ver se hoje, a gente vai saber se ele é o cara ou não Isso, quando todo mundo estiver distraído, Pia, a gente entra, entra nos quartos, invade os quartos, entra nos banheiros Mano, a gente precisa achar alguma pista de alguma coisa, beleza? Só que ele tem que ficar de olho, mas só que meio que disfarçando, né? Se não vai ser ele vai perceber Meio disfarçandinho, isso Mas, mano, a gente vai se camuflar no meio da galera lá, mano A gente vai se camuflando meio de geral Ninguém, tipo assim, óbvio que a pessoa vai desconfiar Mas, mano, vai tentar ficar camuflado no meio dos inscritos Que ele chamou vários inscritos pra assistir o jogo aqui, tá ligado? É, vai vir, tipo, mano, tem mais de 30 pessoas que vão vir assistir o jogo num telão lá quase dele É, vai estar até o chope grátis também Fizera, não sei se vai ter chope, mas resendor que vai ter Enfim, mano, bora então lá E hoje a gente vai descobrir muitas coisas Estamos chegando, galera, aqui, ó A casa do suposto intruso safado Se não for intruso, é o cabeça de toda essa operação aqui, ó E pelo jeito ele mudou toda a casa, pintou tudo, o baú e tá louco, cara, ó Mano, a gente vai entrar meio que de mansinho, tá? De mansinho e eu vou chegar gritando É, bem a sua cara mesmo Sim Então vamos Mano, eu sou muito louco, eu vou meter o carro lá dentro mesmo Vou colocar... É, já descei, descei Aqui pode, aqui Tchau, tchau Vai pra frente, fala que eu não vim Ah, pronto, ninguém viu que você entrou Vai, vai, vai Não, melhor de sair, sair que eu já vou estacionar, mano Bora, galera Tá Vira aqui Vira aqui Vai lá junto com a Carol Oi, Isadora, eu vou espionar, vai Mano Tá, e aí É, e aí É, e aí É, é o seguinte Eu não sei nem o que é essa cara dele Não, não sabe? A gente vai descobrir Então, vamos É, tá o carro dele ali Mas, Isadora, o que você tá fazendo aqui? A gente tá espionando também? Ó, o carro dele tá aqui, mano Vamos tentar entrar meio que por fora ali Bora, bora, bora Mas antes de ele vira nós É, antes de ninguém vira nós Ninguém pode vira nós Galera, entramos, entramos aqui A gente tem a relação de madura aqui nos Estados Unidos, Texas Gente, Pia, você tem que falar de abrigo? Que tem, pra ver que tem Ah, eu tenho, vem aqui, ó Vamos pegar a água que a gente tá pegando Água, né? É, a gente tá pegando água Galera, é o seguinte Tem uma galera pra lá, ó Uma galera deve estar disfarçando O melhor vai ter que abrir alguns orifícios dessa casa Talvez tenha algum outro outro, alguma coisa, coisa preta Outra na suíte principal Vai entrar na suíte principal Sempre a minha cultura, hein? É magnífico, o que nada tá acontecendo? É magnífico, dá pra você ficar com uma cuidado Olha, você, estamos gritando Eu só gritaria Galera, uma galera pra lá, mano Uma galera mesmo Tem os doces, né? Vai ser, vai ser Será que os ascensores? É, os ascensores O professor tá rodeando nós, tá ligado? Acho que eles estão desconfiados Que é o seguinte, mano É, mano, parece que já vai começar o jogo Mas enquanto o jogo tá rolando A gente espiona, vem cá É, a gente não pode estar aqui, eu acho Não, o foguete não tem ré, viu? O foguete não tem ré Deixa eu parar Aqui a gente não pode estar O pé dentro daquela da Vieta Com uma cara que tem uma touca ninja Vem cá, vem cá A gente vai parar no lugar que a gente não pode estar Nossa, eu tenho uma parte que mostra também É, ó lá A gente tem essa parte aqui O que que é pra lá, mano? Essa parte aqui é a parte mais social do bagulho É a parte mais social, não sei, ó Ela veio dar uma investigada Todo mundo atrás da gente Todo mundo atrás de nós, galera, né? Tá, mano, explorando muito, tá? O que é a casa em cima? Acho que é lá pra cima Os quartos, as coisas É lá em cima Mas, galera, deixa eu meio que mostrar pra vocês Como tá funcionando aqui, ó Aqui a gente consegue vir por trás A gente consegue vir aqui por trás Dá pra ver tudo aqui, tá ligado? Ó, o resenho já tá ali daquele jeito dele disfarçando, né? Disfarçando, né? É que nem tudo mesmo É Acho que ele, na verdade, é o patrão Patrão de tudo Patrão de tudo Aparece aqui uma grande coisa aqui agora Ó, deixa eu filmar aqui, ó Olha isso que ele fez, galera Ele fez um puta Um puta, tipo, bagulho Um puta telão absurdo Aí, ó, lá, lá, lá Mano, ele vai começar um vídeo Eu acho que ele vai começar um vídeo agora pro canal dele Tipo, do jogo, tá ligado? Mas enquanto ele vai gravar pro canal dele Ele tá gravando pro meu Rapaz, não tem muito nenhum gavito Ih, rapaz, será que... O desejo, mano Já não bate, você mostrei o desejo Vamos ficar aqui fingindo que nada tá acontecendo, tá? Galera, seguinte, mano, ó Começou o vídeo dele aqui Mas não sabe ele que não vai estar aqui Acho que ele não viu nós Mas tá atrás deles aqui Pra subir lá em cima Ah, e lá em cima na casa Tem que passar por aquela escada, lá, ó É, pra subir pros quartos, galera Tem que passar por essa escada aqui, ó Então, mano, a gente tem que pelo menos ver aqui embaixo, tá ligado? Depois a gente vê as coisas lá em cima Parece que ele tá fazendo uma live lá, tá ligado? Não sei, mano Mas seguinte, mano Hoje a gente vai descobrir Hoje A gente tem que olhar bem no carro dele também depois, tá? É, é verdade Cortou a nuva, não Ó, galera, o jogo começou aqui O jogo começou Então, quando o jogo estiver rolando Na hora que dá uma tornada A gente sai pra explorar a casa dele, tá vendo? Eu acho que deve ter um jeito de olhar em cima Por outra hora, né? Por trás, cara É, sim, eu não sei É, 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 é É, é, é E aí E aí E aí E aí E aí E aí Foi gol, galera, foi gol. Foi gol, agora a hora é... Cadê, cadê? Olha que tomada pra disparçar, se eu não tá com isso aí. Vai roubar um comidinho ali pra nós. Ih, ladrãozão. Gol, gol, gol. Piá, ninguém tá percebendo aqui, nós. Vem cá. Piá, começa a procurar, vai. Vai, 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 vai. Aqui acho que a cozinha vai ser difícil ter muita coisa, mano. Mas vai, começa a procurar pista, mano. Vamos procurar pista, vamos procurar pista. Ver as gavetas, copo, as coisas. Procura pista, Piá. Piá, essa garrafa aqui é do Renato, não é não? O Renato sempre usa ela. Eu gosto. Piá, o que você acha? Mano, vamos... Ih, tem resendog, viu? Tem coisa de resendog? Ih, McDonald's fazendo parte ali. Caralho, Piá. É o seguinte. É se alguém perder dinheiro que você fudeu, né? Tem muita gente aqui. Parece que ele tem mais, mais intrusos e espiões dentro. Vai ser gol? Ah, se fosse outro gol feito pra lá é mal, hein? Piá, mas... Tem que dar um jeito de ir pra lá, assim. Tem que dar um jeito de ir pra lá. Mano, aqui não tem nada, galera. Não tem nada. Não tem, mano. Piá, você descobriu? Você descobriu. Ih, roupa preta. Opa, verdade. Calma, Piá, vamos dar uma analisada. Óculos. Ih, pai, essas coisas aqui... Não sei se nem você pode estar mostrando isso aqui. Marquei... Ih, pai. Piá, olha o que que ele tem aqui. Um bob. Ele tem um bob pra treinar soco pra bater na gente. Pra bater em alguém. Tá ligado? Eu nunca deixei com um treino. Vai lá, Piá. É, mas acho que dá pra ver de lá. Então vai rápido e dá um suco e corre voltando. Por que que ele tem isso aí? Será que ele treina pra bater nos Elite lá? É duro, viu? Duro, duro? É. Mano, tem uma televisão... Ele quebrou uma televisão gigantesca. É isso ali? Caralho. Tem uma TV gigante quebrada. E aí, agora? Pra não subir lá em cima? Mano, também não sei, velho. Mano, ele tem um campo. A casa dele é muito grande, mano. Que isso? Eu acho que tem alguma coisa desse... Nesses fotão aqui. Será? Mano, vamos dar uma procurada aqui, galera. Mas, ó. Roupa preta, ele tem roupa preta. Vocês não sabem? O intruso usa muita roupa preta. Só preta. Se achasse uma máscara aqui... Aí era, tipo assim, fatal, hein? É, hein? É, mano. Peraí, vamos pra lá que eu acho que ele pode nem filmar isso aqui, mano. Galera, desculpa se eu... Que sabonete com a mão dele. Caralho. Bota em mar. Bota em mar, tá? Vamos pra lá, mano. Bom, primeiro tempo já acabou. Vocês viram... Vocês viram que, mano... Tipo... A gente já tá... A gente já tá na galera. Porém... Dentro do carro dele pode ter coisas. Bia, vai. Abre aí pra você ver se eu tô com a sirene aí. Não, não. Tá fechado, né? Droga. Peraí, para de tentar abrir. Vai disparar o alarme. Como que seja o carro na própria casa? Vem. Como que ela vai subir em cima, mano? Peraí, eu sei como. Como? Ó, é que... Vira no carro e subindo pra lá. É, tá zoando, tá louco? Nem pensa nisso aí. Por que essas caixas aqui, mano? Peraí, isso aí é caixa de só, pai. Peraí, né? Ih, tô achando que isso aí é... Aparato pra intruso entrar na casa dos outros. Mano, galera, vocês vão continuar a nossa investigação. Mas o foco é subir no quarto do Resende, mano. Pra pagar o boleto. Ah, deve ter lá as coisas, né? Pra subir lá, rapaz. Tá um problema. Enfim, mano. Vamos ver que a gente consegue fazer. Ó, o jogo acabou. A gente não conseguiu descobrir muita coisa. Mas a gente descobriu que tem um bode aqui. O Eduardo vai sair... Pia, tá? É soco na cara, tá? Vai, vai zoar, vai zoar. Não, não. Fechar no quarto, senão... Nossa, Pia, pra brigar... Deve... Doer mais pra bater... Pia, não. Vamos jogar uma bola aqui agora? Vamos jogar uma bola aqui? Vai lá pro gol? Tá? Vai lá. Não, não. Vai, 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 vai. Manda pra mim, manda pra mim. Galera, a gente acabou vindo investigar a casa do Resende. A gente tá mais brincando na casa dele. Essa bola boa? Bola boa? Bola boa? Bola boa? Travessão. Travessão. Toma. Travessão. Toma. Toma. Brasil! Brasil! Uou! Brasil! Então vai, então vai lá, então. Vamos ver. Vai jogar bola pra fora da casa do Resende, hein? Mentira. Uh! Que isso? Daí, que eu acho que eu tô inspirado, Pia. Daí que eu acho que eu tô inspirado, vem. Mano, achei uma passagem secreta ali. Daqui a pouco eu mostro. Vai. Aqui, ó. Travessão, Pia. Travessão. Travessão. Ai. Uh! Quase, mano do céu. Enfim, galera. Seguinte. Pia, deixa eu passar de secreta aqui. Deixa eu passar de secreta ali, vem. Vai. Deixa eu acertar a travessão, vai. Vem. Vai jogar lá fora, hein? Cuidado. Eu tô bem pra caramba. Mano, só que o seguinte, Pia. Eu tava percebendo aqui. Eu tava percebendo que não tem como subir no segundo andar. É muito difícil. Sem ninguém ver, né? Sem ninguém ver. Acho que a gente tem que voltar um dia aqui. Um dia com mais tempo, tá ligado? Sim. Mas, mano, essa casa é muito diversão. Ela tá brincando aqui agora. Eu acho que não, tá? Porque, ó. Travessão lá do outro lado, lá. Tipo. Falando assim. E daí vai. Não foi. Puta merda, hein? Nossa, ruim. Então, galera, vamos ver o que a gente vai fazer. Pronto, a gente vai. Mas, mano, prometo que um dia, quando não tiver ninguém aqui na casa, a gente vai voltar aqui escondido, mano. É que hoje é muito à volta. Gente de à volta.